Vamos falar agora do Congresso sobre Aviação Agrícola, que começou hoje em Cuiabá, Mato Grosso. Viu? E vai até amanhã. Eu converso agora com o Isan Oliveira de Resente, que é presidente da Federação dos Engenheiros Agrônomos do Estado de Mato Grosso, FEAgro MT. Boa tarde, muito bem-vindo. Boa, Simone. Boa tarde. Obrigado aí. Alegria de estar aí na Agro mais às 17 horas. O prazer é todo nosso para essa conversa. É importante quando a gente fala de um evento assim. Eu queria que você falasse então dela, dessa importância da aviação agrícola para o setor produtivo do agro. Simone, depois de 11 anos fora do Centro-Oeste, o Congresso de Aviação Agrícola do Brasil voltou aqui para Mato Grosso. E é um estado que tem a maior frota aérea agrícola do país. Tem mais de 600 aeronaves no nosso estado trabalhando, empresas consolidadas, profissionais altamente capacitados. E representa isso também para o Brasil. O Brasil hoje, na aviação agrícola, tem mais de 2.700 aeronaves voando atendendo o agronegócio brasileiro. E representa a segunda maior frota do mundo. Então, a abertura do Congresso teve ontem aqui. Foi no aeroporto... Ele está sendo sediada ali no aeroporto de Santo Antônio do Levergé, a 28 quilômetros daqui da capital. Contou com a presença importante aí, bem prestigiada pelo cenário político, os produtores agropecuários, incluindo o governador do estado de Mato Grosso, o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, né? Como também o Blairo Maggi, ex-governador, ex-ministro da Agricultura e Pecuária e Abastecimento. Foi um evento que não ocorre só apenas o Congresso da Aviação, mas no dia 19 iniciou também o curso de atualização dos pilotos agrícolas e manutenção de drones, né? Junto com os universitários. Teve também reuniões do Fundo de Defesa do Setor, o encontro dos 70 anos da aviação agrícola do Brasil, que no dia 19 foi comemorado, o Dia da Aviação Agrícola. E um fato importante, também e relevante, que é o Congresso Científico da Aviação Agrícola. O Congresso, ele foi apresentado esse ano 24 trabalhos de pesquisas e teve uma participação aí de estudos de universidades como a UNB, o UNESP, o FEES, UFU, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFGD. Esse estudo foi justamente sobre o tema do Congresso Científico da Aviação Agrícola de Tecnologia e Sustentabilidade da Aviação Agrícola. E isso visa, assim, essas perspectivas do uso dessas tecnologias avançadas na importância da sustentabilidade na aviação agrícola. O Congresso da Aviação Agrícola do Brasil também teve uma pauta internacional, porque dentro dela ela sediou o Congresso Mercosul e Latino-Americano da Aviação Agrícola. E nós tivemos aqui a presença do presidente da Associação Nacional de Empresas Privadas Aeroagrícolas do Uruguai, que é a NEPA, e também a Federação Argentina de Câmaras Agroaéreas, FEARCA. E esse Congresso Mercosul e Latino-Americano de Aviação Agrícola, ele reveza de dois em dois anos entre os países do Mercosul. Outro fator preponderante para o sucesso do Congresso é que teve uma participação maciça das empresas. Mais de 200 marcas compareceram dentro desse Congresso Mercosul, nesse Congresso de Aviação Agrícola. Então, assim, tiveram marcas duas fabricantes norte-americanas, que têm a aeronave Turbo Hélice, com a maior capacidade de desempenho nas atividades agrícolas. E, claro, tivemos também a nossa empresa brasileira de aviações, que é a Embraer. E foi disponibilizado uma oportunidade para prestar informações, orientações, treinamentos e capacitação. Foi um sucesso, e está sendo um sucesso, esse Congresso de Aviação Agrícola aqui no Estado de Mato Grosso. Você falou 70 anos da aviação agrícola aqui no país. 77. 77. 77 anos da aviação agrícola. Você falou em relação da importância da sustentabilidade aí na aviação. A gente fala aí de tecnologias cada vez mais avançadas, citando aí o teu exemplo em relação aos aviões agrícolas da Embraer presentes aí no Congresso. A gente vê cada vez mais, então, a gente pode falar que a aviação agrícola impulsionando a eficiência do agro, não é? Para os próximos anos, e eu te pergunto, o que pode melhorar, então, nesses, a gente tem 77 anos, o que a gente pode melhorar mais quando a gente fala aí nessa eficiência, melhorar cada vez mais, impulsionar a eficiência do agro? Olha, Simone, a aviação agrícola, ela não é apenas uma ferramenta de trabalho, ela é propulsora, um pilar estratégico, que impulsora a eficiência e a sustentabilidade da produção agropecuária no Brasil. Ela, falar de tecnologia, capacitação, de desenvolvimento, sustentabilidade nesse setor, prevalece aí a segurança alimentar, prevalece aí o desempenho vital que ela representa na aplicação de insumos, com responsabilidade socioambiental, e dentro dessa discussão, além de pesquisadores, cientistas, tivemos aí os profissionais que atuam dentro do agronegócio, e particularmente os engenheiros agrônomos, discutindo técnicas mais apropriadas, que tenha menos impacto para o meio ambiente. E, lógico, desmistificar o uso do agrotóxico dentro desse setor produtivo, que hoje representa quase 38% da economia do PIB nacional. Então, esses desafios atuais e futuros, é essencial essa discussão. E dentro dessa regulamentação, está tendo agora o debate sobre, muito rico, muito aprofundado, sobre as questões tributárias, e nós temos aí também o MAPAS representado aqui, por seus colaboradores, discutindo o novo decreto da aviação agrícola no Brasil. E que esse decreto, a minuta, já foi encaminhado para a Casa Civil, e será aí apresentado aí nos próximos dias no Congresso Nacional. Então, isso tem uma relevância, esse Congresso tem uma relevância muito importante. E está sendo discutido também, aprofundado, as restrições e proibições do uso da aviação aérea no Brasil. Então, tem alguns estados que já avançaram nisso, e tem outros que predominam a agricultura, o agronegócio. Se isso vir a acontecer, é um desastre a todos, a sociedade, a todo o agronegócio brasileiro. E, junto aos profissionais, também uma discussão muito profunda sobre as boas práticas na preparação de cauda, horário de voo, a mistura que deve ser feita, atentando para todos os critérios, as práticas, boas práticas, dessa pulverização aérea. Então, esse Congresso, ele está encaminhando, vai até amanhã, finaliza amanhã. Amanhã nós vamos ter aí o resultado desse Congresso Científico da Aviação. E tem já prestado um grande serviço ao país. Tá certo. Isan, muito obrigada pela tua participação aqui. Infelizmente, o nosso tempo está curto aqui, mas você citou duas pautas importantes aí em relação ao novo decreto da aviação agrícola, né? Para ser encaminhado ainda ao Congresso. E também em relação à restrição aí, à proibição do uso da aviação agrícola em alguns estados. Já falamos aqui um pouco. É a pauta para a gente voltar a conversar, viu, Isan? Mas, infelizmente, hoje o nosso tempo está curto aqui. Mas, desde já, muito obrigada pela participação hoje aqui comigo, viu? Simone, eu que te agradeço. Agro Mais 17 horas, como sempre, um sucesso. E bom trabalho aí para todos vocês. E bom trabalho aí para todos vocês.